Fala Guerreiros, Falei Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal e hoje mais vídeo que eu observo com vocês. No vídeo de hoje, eu vim aqui notificar, alertar, puxar a orelha de vocês aí que em dezembro de 2021, né, tava enchendo o saco aí querendo se alistar fora do prazo, que enfim, tamo em janeiro de 2022 e mano, graças a Deus, abriram o alistamento, né, o alistamento foi aberto, então você que tá enchendo o saco em 2021, tá esperando o que, né, agora tem que se alistar. Então, já compartilha esse vídeo aqui com aquele seu amigo que tá completando 18 anos e não sabe sobre o alistamento, compartilha esse vídeo com ele pra ele ficar bisurado, beleza? Vou mostrar aqui na tela do meu computador pra vocês, cara, com qual idade correta tem que se alistar e quem deve se alistar, beleza? Eu já fiz um vídeo aqui bem completinho também, falando pra vocês na prática, mostrando, beleza? Mas vou aqui fortificar pra vocês entenderem, beleza? Então, pra você se alistar, cara, você vai ter que entrar aí no site do alistamento, alistamento.eb.mil.br. Esse é o site oficial das Forças Armadas pra se alistar. Pra você se alistar, vai clicar aqui, ó, quero me alistar. Porém, hoje eu vou mostrar quem é que deve se alistar, beleza? No próximo vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês como se alistar, tranquilo? Se inscreve aí no canal pra você não perder. Então, vim aqui em perguntas frequentes, alistamento militar e vai, vou colocar aqui, ó, como faço pra me alistar, né? Simplesmente você vai entrar nesse site aqui que eu tô e vai se alistar. Quem é que deve se alistar? Todo brasileiro do sexo masculino no ano que completar 18 anos de idade. Ou seja, você que tá assistindo esse vídeo agora, que tá completando 18 anos de idade, esse ano tem que se alistar, beleza? Próxima pergunta. Quando é que eu devo se alistar? O jovem deverá se alistar nos primeiros seis meses do ano, de janeiro a junho, no ano que completar 18 anos de idade. Ou seja, você que tá completando 18 anos desse ano aqui de 2022, independente do mês que você faça aniversário. Ah, eu faço aniversário agora em janeiro, faço aniversário em dezembro, faço aniversário em novembro. Independente, cara, no mês que você faça aniversário. Você tá fazendo 18 anos esse ano? Então, você tem que se alistar agora de janeiro até 30 de junho. Você tem seis meses, né, o prazo do alistamento aí pra poder se alistar. Então, é muito tempo, tá bom? Se você entrar no site aqui, você consegue se alistar em dentro de três minutos. É bem simples, tá? Lembrando também que se alistar não é servir, beleza? O alistamento é feito aqui digitalmente e tudo mais. Servir é outras coisas, outros 500, beleza? Pra você saber mais, só assistir os vídeos aqui do canal. Então, basicamente é isso aí. Quem tá completando 18 anos vai ter que se alistar, entrar aqui no site, beleza? Pra poder se alistar. Caso você tenha dúvida de como se alistar, se inscreve no canal, que eu vou fazer um próximo vídeo mostrando pra você passo a passo como se alistar, beleza? Tamo junto de mais. Então, o vídeo de hoje é esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal caso não for inscrito. Tamo junto de mais. Faça um abraço, fiquem com Deus. Progresso sempre. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho